Seguinte rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Família FC O vídeo de hoje vai ser para mostrar a minha nova moto Para quem não sabe, o Helder falou no vídeo que ele apresentou a moto dele Que eu estava para adquirir uma nova moto E ela está aqui na minha frente agora e eu vou mostrar nesse vídeo Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal E comenta aí abaixo a sugestão para a gente fazer nessa moto Vocês vão ver que moto que é aqui, acompanha o vídeo até o final Aí depois no final vocês deixam aí o que eu posso mexer nessa moto, vai ficar top Já estou querendo começar a mexer na moto logo Aí rapaziada, está aí uma Fan 160 Top É o mesmo modelo da Fan do Helder, certo? Minha fanzinha É idêntica a Fan que o Helder apresentou a dele aí A mesma coisa, a única coisa que muda é a cor É a Fan Prata 2020 Está aí Vou ligar o painel para vocês verem aqui Vai fazer quase um mês que eu estou com essa moto já Andei 840 km Que faz quase um mês que eu estou com ela E eu me empolguei um pouquinho aí e esqueci de fazer o vídeo Mas está aí A moto já está emplacada Então eu não vou baixar aqui para vocês não ver a placa Rapaziada, coisa que eu mexi já na moto Coloquei o retrovisor de F800 Esse retrovisor aqui estava usado, que é o que eu usava na minha Today Certo? Está aqui o parzinho de retrovisor E as luvinhas da Circuit E as coisas que eu mexi E as únicas coisas E aqui no escape também Eu coloquei a arruelinha Mas fora isso está tudo original E eu vou começar a mexer nela logo logo, beleza? Quem quiser ver o projeto aí Eu pretendo fazer uma Tifan nessa moto, certo? O Euler vai fazer uma na dele também Como ele falou no vídeo que ele apresentou a moto dele Ele pretende fazer, mas não logo Ele vai demorar bastante tempo ainda para começar a mexer E eu pretendo começar a mexer logo logo Talvez esse mês ainda Montar uma Tifan nessa moto Então se você quiser ver esse projeto Já se inscreve aí no canal Que vai sair logo os vídeos desse projeto da Tifan Beleza? Vou colocar aqui as asas de Titã Os adesivos escrito Titã Vou mudar bastante coisa na moto, beleza? Quem quer ver esse projeto se inscreve no canal para não perder Vou funcionar ela para vocês ver como é que está Vamos colocar a arruelinha Então é isso aí, rapaziada Rapaziada, só para explicar aqui para quem não entendeu Às vezes tem alguém aí que fica pensando Cadê a Today? Eu vou mostrar onde está a Today para vocês aqui A Today foi abandonada, certo? Não abandonada, ela vai ser arrumada de novo Mas como vocês devem ter visto aí já O projeto Today 200 foi para a moto do meu irmão Já deve ter saído o vídeo Está ali E a Today que era minha está aqui na minha frente Que eu vou virar e vou mostrar para vocês Está aqui, rapaziada O que falta nela? Falta colocar a roda da frente A roda da frente está guardada ali Só falta colocar a câmera de ar e colocar a roda da frente Roda de estrada O motor que está aberto, tem que fazer o motor E o resto eu tenho em todas as peças Só falta montar Eu tenho todas as peças dela, só falta o motor e montar Ela está com o chicote passado, certinho Falta as ligações A moto estava pronta, certo? Só que eu precisei mexer no motor Então ela ficou parada aí Só que ela não vai voltar para mim mais Ela agora vai ficar com meu pai Já estava no nome dele Eu rodava com a moto no nome dele E ela vai ficar para ele agora De volta, ele pegou de volta de mim Para eu poder comprar a 160 Está ali as peças dela ali no canto, toda empoeirada Está jogada ali Mas logo logo ela está de volta E acredito que no começo do ano que vem Ela vai estar andando Beleza? Só para quem Às vezes tem alguém aí que fica pensando Para onde será que foi a Today Está aí E a outra Today está aqui A do meu irmão Agora ela está O projeto que era da minha Foi para dele Que é o motor de 200 E logo logo vem projetinho Vou dar um spoiler aí Porque nós estamos com vontade de fazer Esse motor não está cadastrado No documento dessa moto Certo? Esse motor está cadastrado Ele está jogado aqui em cima Aqui, tá? Não tem nada a ver Esse motor aqui é o que está cadastrado No documento da moto do meu irmão O que a gente pretende fazer? Jogar a parte de cima De estrada Motorzinho preparado Certo? Então rapaziada Esse vídeo foi mais para mostrar Aí a nova moto do canal Que agora ela vai aparecer Bastante nos vídeos aqui Porque eu vou estar mexendo nela Fazendo os projetinhos E Também para esclarecer Por que a Today parou de aparecer Nos vídeos também Nem apareceu na verdade Por que não foi concluído O projeto da Today Beleza? É isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo do vídeo Beleza?